Essa iniciativa que está acontecendo aqui no município de Bonito Ela está inserida em algo maior O Biodigestor é mais uma iniciativa que suma Na construção de um processo de transição agroecológica da cidade como um todo Então, esse Biodigestor, apesar de ser uma coisa mais pontual Um investimento na propriedade Mas ela tem um caráter de mobilização maior E, sobretudo, pedagógico e aprendizagem com os demais agricultores da região Então, a Associação Vida Agroecológica, que está vinculada ao mercado da vida Tem um papel fundamental nessa construção do conhecimento agroecológico A partir das diversas iniciativas que vêm sendo desenvolvidas aqui no município E o Plano Municipal de Agroecologia Que é uma iniciativa a partir de uma ação coletiva de diversos atores Que atuam aqui no município Ele vem para fazer a síntese dessa experiência Para que futuramente o município possa ter outros investimentos Possam ter outros projetos Possam ter outras parcerias Que possam ampliar essa construção Não só nessa comunidade, nessa propriedade Mas em outras experiências De transição agroecológica Que vem acontecendo aqui no município de Bonito A partir da sua política E o seu Plano Municipal de Agroecologia E o seu Plano Municipal de Agroecologia E o seu Plano Municipal de Agroecologia E o seu Plano Municipal de Agroecologia